Sim, eu me vou ir. Boa tarde, você está na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da Segreda Doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a Hora da Misericórdia, Hora do Terço da Misericórdia, Hora de pararmos um pouco, refletirmos sobre a Divina Misericórdia do Senhor com Santa Faustina, com o Diário de Santa Faustina e depois, então, rezarmos o Terço da Misericórdia, pedindo as graças que nós precisamos a Nosso Senhor, a Jesus misericordioso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, para a Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da Segreda Doméstica, direto com você, todo dia com você mesmo, nos feriadões da vida. Que coisa terrível, né? Então tem gente que sai para o feriadão e esquece do Senhor. A coisa terrível. Imaginou o Senhor resolver sair também para o feriado? Aí a pessoa está lá numa situação de perigo, quase morte, fala, não dá porque é o seguinte, está todo mundo de férias no céu. Lá é feriado prolongado também. Então esse é só para mostrar o absurdo da situação. No sentido da férias de Deus, não se sai no feriado e esquece do Senhor. Ao contrário, feriado prolongado, ótimo, vou rezar mais ainda. Essa deveria ser a ideia, né? Mas tem gente que viaja e esquece do Senhor. Então aí é aquela questão, né? Aí quero ver amanhã na hora do encontro com Jesus, esquecer também na comunhão espiritual aí, né? Semanal. Vai ser feio o negócio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A paróquia Sagrada Fast Tours. A paróquia espiritual da sua igreja doméstica, aquela que não tira férias, não sai de feriado. Professor Emílio, para não estar aqui, ele precisa estar doente, mas aí ele coloca reprise. Então, graças a Deus, para a maior glória de Deus, a gente procura estar sempre juntos, né? Não seja assim, ontem foi um caso especial, né? Ontem foi um caso que acabou a luz de noite, né? Então, acabou a luz, acabou a internet. Eu apurei na região inteira aqui no Fundo. Nove horas, começou a piscar a luz. Então, é aquilo que eu falo. Tem que ter energia off-grid. Estamos aí pesquisando, porque vai precisar para poder alimentar tudo isso aqui e a gente poder não parar, né? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A paróquia espiritual da Silvia Doméstica censurada, porque o que é de Deus é censurado. Quem é que tenta censurar as coisas de Deus? Quem não é de Deus, óbvio, né? Quem está com o inimigo, mas não está com o Senhor. Então, você aproveita e compartilha aí nas suas redes sociais, nos grupos que você participa, páginas, enfim, os lugares que deixar você compartilhar. Ah, mas tem um pessoal que não gosta quando eu falo. Bom, mas é assim, a gente também não gosta quando eles falam um monte de coisa. A gente fala de Deus, você não gosta que a gente fale de Deus, então está difícil ter convivência, porque nós falamos de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui estudando o Diário de Santa Faustina, esse livro maravilhoso que eu recomendo que você tenha. E é um livro, assim, que a gente não está lendo inteiro, a gente está lendo só alguns trechos por dia, e aí você sabe que você vai precisar ler o livro inteiro. Tem um monte de coisas que eu não estou contando aqui. Muitas coisas muito importantes. Você vai vendo desenvolvimento. Santa Faustina começa a contar, às vezes, uma experiência mística que ela teve, depois ela conta de novo, daria mais algumas páginas, ela continua. Depois aquela experiência acontece de novo, ela é mais na frente e Jesus explica para ela. Mas isso nós não estamos fazendo. Tem que ler o livro inteiro mesmo, não tem jeito, tá bom? Estamos hoje no parágrafo 1.356. 1.356. Santa Faustina, gente, está fazendo um retiro. Ela está participando de um retiro. E Jesus falou assim para ela, que quando ela sair do retiro, ele vai tratá-lo muito diferente, porque esse é um retiro diferente dos outros, que ele quer que ela esteja mais pronta para a santidade. Então o Senhor disse isso para ela, vou tratar-me diferente quando você entrou. Então ela, sim, está aproveitando muito bem o retiro todos os dias. Nós vamos falar um pouquinho hoje do sexto dia, mas é o que eu falo, você tem que contar o livro para você poder ler inteiro, né? E conhecer mais a espiritualidade de Santa Faustina também. Aí as coisas vão fazendo sentido, né? As coisas vão se emendando. Tem coisa que não dá nem para trazer, porque é sequencial. 1.356. Você está pronto? Sexto dia. Ó meu Deus, estou pronta para aceitar em tudo a vossa vontade. Qualquer que seja o caminho para qual me guiar, diz, eu vos bendirei. Perdoa, gente, isso aqui é de ontem. Pega para mim o papel de hoje. É linda essa passagem. Gostei muito, eu esqueci de passar. Desculpa a nossa falha. Esconder atrás do livro melhor. Essa passagem é muito linda. Eu ia até falar de novo dela, mas trouxe outra hoje. 1.361. Aí Jesus falando com Santa Faustina. Olha isso aqui. Como ser santo? Esse seu decidido propósito de te tornar santa é para mim imensamente agradável. Abençoa os teus esforços e te darei a oportunidade de te santificares. Se cuidadosa para não perderes nenhuma oportunidade que a minha providência te oferecer para a tua santificação. Se não conseguires aproveitar uma determinada oportunidade, não te inquietes, mas humilha-te profundamente diante de mim e com grande confiança mergulha toda na minha misericórdia. Dessa maneira ganharás mais do que perdeste, porque a uma alma humilde se dá mais generosamente, mais do que ela mesma pede. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter o propósito de sermos santos e fazer o necessário, o todo possível, para sermos santos. Nós já estamos aí como santos no seguinte sentido bíblico. Santos na Bíblia significa separados por Deus para Ele, para levar uma vida para Ele. Para levar aí sim uma vida de santidade, é preciso então que você se entregue completamente na confiança justamente do Senhor, da Divina Misericórdia. É preciso que você entenda a Divina Justiça, mas entenda que o Senhor está estendendo a mão para você na Divina Misericórdia, com a Divina Misericórdia. E quer que você seja santo. Então, quando você se propõe, eu quero ser santo e vou fazer tudo o que estiver no meu alcance para isso, então, jejum, as penitências, as orações, fortalecer a confiança em Jesus, fazer a sua missão, procurar combater cada pecado, cada falha, cada coisa que o demônio aproveita para fazer você pecar. Quando você faz isso, então aí sim, meus irmãos e minhas irmãs, vocês começam a trilhar num caminho de santidade muito maior, que é a única forma de chegar até o céu. Aí você começa a dar passos mais largos no caminho da santidade, passos mais firmes também. E Jesus diz que abençoa os esforços daqueles que realmente quiserem se santificar. Vendo o nosso esforço real, ele vai nos abençoar. E além disso, nos recomenda que a gente não perca nenhuma oportunidade que a Divina Providência nos oferece para a nossa santificação. Não é para desperdiçar nada. Doença, perseguição, tristezas, angústias, problemas, não é para desperdiçar nada disso. É realmente para sair daí fortalecido, para sair daí mais ainda, caminhando mais ainda, com passos firmes e fortes no caminho da santidade. Por último, Jesus nos diz o seguinte, assim como diz a Santa Faustina, se por um acaso, por algum motivo, nós perdermos uma oportunidade de santificação, pedindo perdão, que ele nos dará muito mais. Então, é assim. O Senhor premia daqueles que querem seguir e querem ser santos. Então, não perca isso. Não perca isso de vista. Não, não é impossível. Não é impossível, mas tem que querer. Os grandes santos quiseram ser santos, submeteram ao Senhor a lei de Deus, a lei da igreja, para se tornarem santos. Eles buscaram essa vida de santidade, de combate ao pecado, combate à tentação, combate aos próprios defeitos, combate às próprias misérias. Quiseram seguir Jesus de perto. Entregue-se, então, também a esse caminho à divina misericórdia do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Então, é isso. É preciso a gente se entregar profundamente à divina misericórdia de Jesus e o Senhor, com certeza, vai abençoar nossos esforços. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para o texto da misericórdia. Bastante. Senhor Jesus, hoje nos colocamos diante do quadro da vossa divina misericórdia, dizendo a vós, Senhor, da nossa vontade também de sermos santos. Nós lemos a história, o diário de Santa Faustina, que fostes vós mesmo que a obrigaste a escrever e que o inferno a odiava por isso. E nós também, Senhor, queremos ser santos, entregar a nossa vida a vossos pés e trilhar num caminho de santidade. O Senhor já sabe, a gente não sabe muito bem como trilhar esse caminho, a gente não conhece muito bem esse caminho, temos vontade, mas ao mesmo tempo ainda estamos no começo. Então, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve pela mão a cada um de nós por esse caminho de santificação, nos mostrando cada vez mais o que nós precisamos fazer para trilhar esse caminho, nos mostrando, Senhor, as oportunidades que também aparecem na nossa frente para a nossa santificação. E, infelizmente, a gente fica se queixando, fica reclamando, fica murmurando e não percebe que a vossa divina misericórdia está nos dando chances e mais chances de santificação. ao contrário, a gente fica contrariado e fica reclamando. Então, Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta tarde que o Senhor abençoe nossos esforços, pequenos esforços por hora, nos capacite para fazermos esforços maiores. Venham os raios da vossa misericórdia sobre os nossos corações para que a gente possa ser santo, levar uma vida cada vez mais de busca de santidade e encontro da santidade com as vossas bênçãos e graças pela vossa infinita misericórdia, pelo sangue e água que saíram de vosso peito. Iluminai-nos, Senhor. Iluminai-nos porque nós estamos aqui nas trevas, na penumbra e não enxergamos direito o caminho. Quantas e quantas vezes vem o inimigo e nos leva na conversa e deslizamos aí, infelizmente, no pecado, nas tentações porque ele consegue nos enganar. E nós não queremos mais ser enganados, nós queremos, ao contrário, lutar contra ele sempre, contra cada tentação do maligno que vem contra nós e então caminharmos de diante e então caminharmos na vossa direção, convosco do nosso lado, carregando a nossa cruz nas costas e a gente sabe que carregar a cruz significa sofrimento, significa que nós vamos sofrer, mas não se chega à ressurreição sem ser pela cruz. Então, Senhor, abençoai-nos, derramai os raios a vossa divina misericórdia sobre nós e faze-nos santos para que quando nós nos encontrarmos convosco no dia do juízo, nós possamos nos apresentar e estar pela vossa graça do vosso lado direito, ouvindo a voz dizendo, vinde, bendito de meu Pai. Coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor misericordioso. Amém. Amém. Pai nosso que estáis no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, 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 tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Nós confiamos em vós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, o texto da misericórdia de hoje E agora, então, às 18h, temos a celebração do Imaculado Coração de Nossa Senhora Que é aquela celebração dos cinco primeiros sábados Que Nossa Senhora nos pediu Com grandes promessas do Imaculado Coração Para todos que cumprirem, então, aí essa devoção Portanto, se você não começou ainda Venha assim mesmo rezar com a gente Tem comunhão espiritual Vai ter também indulgência plenária Esteja com a gente hoje rezando o terço Fazendo companhia durante 15 minutos da Nossa Senhora Depois fazendo a comunhão também Ouvindo a Palavra de Deus Celebração litúrgica do Imaculado Coração Hoje, 18h Amanhã vai começar, às 8h30 da manhã, a consagração As orações para a consagração Preparação à consagração total à Nossa Senhora Ou também, aqueles que forem fazer aí No dia 8 de dezembro, a renovação da consagração Também já vão começar a rezar aqui 8h30 da manhã Todo dia, 9h Mas no domingo, agora, é 8h30 Por quê? Porque 9h tem o encontro com Jesus Que é a nossa celebração dominical Obrigado por estarem conosco Então, por favor, olhe lá no site Eu não coloquei artigo hoje ainda Mas de ontem tem um artigo maravilhoso lá A freira que abandonou as almas do purgatório Você precisa ler Muito importante para você aprender mais sobre as almas Obrigado por estarem conosco Boa e santa tarde a todos vocês Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco, Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado, Senhor